10 Erros Mortais da Oratória, parte 2 Uau, seja bem-vindo a mais esse episódio para o seu desenvolvimento Há alguns vídeos atrás eu falei sobre 10 Erros Mortais da Oratória Se você não assistiu, vou deixar o link aqui na descrição desse episódio de hoje E eu resolvi trazer 10 Erros Mortais, parte 2 Só que não são 10 erros quaisquer, não São 10 erros que eu já cometi, isso mesmo Hoje eu vou abrir aqui as portas, os meus segredos, os erros que eu cometi pra você Mas não conta pra ninguém não, combinado? E se é a sua primeira vez aqui no canal, inscreva-se, tem muito conteúdo pro seu desenvolvimento aqui Toda quarta e sábado às 11 horas da manhã tem conteúdo novo Um dia sobre técnicas pra você falar em público, outro dia sobre relacionamento interpessoal Desenvolvimento pessoal pra você ficar mais poderoso, mais poderosa É sua primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, quinquagésima vez aqui no canal Deixa aqui nos comentários, eu amo ler seus comentários Mas vamos lá 10 Erros Mortais que eu já cometi Primeiro erro mortal E foi mortal mesmo Mortal Estrangulator assim, tabajara total Eu fiz todo o meu treinamento, todos os meus slides, todas as minhas apresentações E fui, fui lá, ministrar A hora que eu cheguei, o rapaz chegou pra mim e falou assim Você quer que eu te ajude a montar o equipamento? E eu disse, claro, adoro quando as pessoas me ajudam, adoro Cadê o equipamento? Eu tinha esquecido Eu tinha esquecido o notebook, eu não tinha levado pendrive, nada Então, erro mortal é você montar uma super apresentação e não fazer um checklist de conferência Tá aqui o seu datashow? Ou o seu notebook? Ou você vai levar o seu próprio datashow? Tá aí? Você vai usar o seu microfone? Tá aí? Faz um checklist pra você, pelo amor, não esquecer nada Erro mortal número 2 Se eu já cometi esse? Sim, eu já cometi esse também Eu quis causar um efeito... No meu visual E aí eu coloquei um sapato de salto, coloquei uma calça social, uma camiseta toda estilizada Um terninho, um batonzão vermelho e fui Cheguei lá Era um evento todo natureba Onde a palestra anterior da minha era exatamente sobre não usar salto E eu, pá, e a organizadora do evento chegou pra mim e falou assim Você não vai entrar com esse salto, né? Não, imagina, é uma estratégia pra uma técnica que eu vou ensinar Que estratégia que nada, gente? Improvisei na hora, total Então um erro gigantesca, você não saber o que o palestrante antes de você, o apresentador antes de você, falou Porque as chances são que você, ó, vai cometer um erro tosco Arrumar a franja Fica caindo no olho Depois a pessoa assiste o vídeo e ela quer ficar tirando o cabelo da minha cara Erro mortal número 3 Quando a pessoa monta os seus slides, ela coloca muito conteúdo Ela tá com uma sede de transformar o público que ela enche de conteúdo E aí o tempo morre na hora, estoura E ela quer falar Erro mortal é você não cumprir o tempo que você programou Você tem 10 minutos, fala em 10 Você tem 3, fala em 3 Depois que eu fui cortada no meio da minha Nunca mais Erro mortal número 4 É quando você não leva uma água pra você se hidratar Dependendo do tempo da sua apresentação E se você principalmente não tiver microfone Você falar projetando a sua voz pra frente vai exigir mais E pode ser que a sua voz fale Então leve a sua água Você não sabe se o evento vai ter água ou não Leve a sua Eu já várias vezes tive crise de tosse no meio da apresentação Leve a sua água Erro mortal número 5 É quando você vai se apresentar diante de um público E não testa o equipamento antes Chega mais cedo Testa seu slide Porque na hora que você coloca lá danado pra desconfigurar tudo Testa o microfone Vai usar música? Testa se o som vai sair Porque adivinha? Fui fazer uma palestra motivacional A galera tava cansada Era uma segunda-feira tensa Eles tinham começado a trabalhar 5 horas da manhã Era 7 horas da noite E na hora que eu fui começar A música não abriu O slide não funcionou nada Pelo amor Teste tudo antes Teste e chegue antes Sabe por quê? Erro número 6 É você chegar em cima do horário Sabe assim? Naqueles últimos minutinhos Chega antes Chega com tempo suficiente antes Se tiver algum imprevisto Como esse De nada funcionar Você conseguir mudar tudo Chegue antes Nunca em cima da hora Nesse dia Pra piorar Eu cheguei atrasada Por quê? Na verdade não importa Por que não Justificativa É o erro número Perdi as contas Erro número 7 Justificativa Sempre vai ter um motivo Pra você ter esquecido o data show Não ter testado Ter cheguei em cima da hora Justificativa É a muleta do fracasso Nesse dia Eu cheguei atrasada Porque a minha cliente De terapia Antes De eu sair pra dar palestra Atrasou Aí eu atrasei Aí eu peguei trânsito E cheguei lá Então sempre vai ter uma história Não importa Pega a justificativa E ó Dá um pé nela E Cheguei antes Erro número 8 Qual era o erro número 8 Ah Erro número 8 É você Montar a sua apresentação Querer ter um efeito Uau Deixar todo mundo conectado com você E você não colocar atividades Pra galera participar Só você fala Erro é só você falar A apresentação em público Não é um diálogo De mão única É uma troca Então você No meio da sua apresentação Você tem que colocar Dinâmicas Atividades Pra envolver a audiência Alguns vídeos atrás Inclusive Eu mostrei os bastidores De uma palestra Que eu fiz Pra adolescentes e pais E lá você vê eu interagindo Fazendo perguntas Quando você não faz isso Definitivamente é um erro Erro número 9 É você não se preparar Para imprevistos Tipo eu agora Eu tô aqui gravando o vídeo Com o fundo pra porta E minha família Chega Definitivamente é um erro Dá pra esperar só um pouquinho Mari? Só um minutinho Não, então entra Vai, entra Entra Passa aqui Mas tem que ficar quietinho Só falta um erro Então você tem que estar Preparado pra imprevisto Porque assim Eles vão acontecer Erro número 10 Erro número 10 Que eu já cometi Um erro péssimo Deixa eu escolher O pior de todos Ai, péssimo Esse erro péssimo Peraí, deixa eu arrumar A câmera que tá aparecendo Na porta E agora ficou melhor Erro número 10 Foi o seguinte Eu fui fazer uma apresentação Pra uma multinacional No estado do Rio de Janeiro E eu tava acostumada A ir pra essa empresa Sempre de taie Camisa Salto Saia e tal Nesse dia Quando eu fui fazer a apresentação Eu cometi um dos piores erros Do universo Um dos piores erros Do universo Que foi Eu ir com a mesma roupa Que eu ia sempre E dava certo Acontece que nesse dia Eu ia falar Pra todas as pessoas Que trabalhavam na indústria E elas estavam De tênis Calçadinhos Camiseta Nenhuma delas Tava super social E eles estavam Vivendo um momento Super tenso Da carreira defensiva Assim pronto Pra acertar uma Na minha cara E eu lá Toda patricinha De saia Meia calça Salto Camisa Não gerou conexão Então um erro terrível É a sua roupa O jeito que você tá Não gerar conexão Com o público Que tá ali te ouvindo Esse é um dos fatores Eu falo muito mais Sobre isso No meu livro Os sete erros Que as pessoas cometem Ao falar em público Se você ainda não fez o download Eu vou deixar aqui o link Pra você fazer E ter acesso A todo esse conteúdo Ele é gratuito E vai super contribuir Na sua vida Agora desses dez erros Qual foi o que Mais teve conexão Com você O que mais chamou Sua atenção Deixa aqui pra mim Nos comentários E lembra-se É novo no canal Inscreva-se Aqui tem muitos vídeos Pro seu desenvolvimento Dúvidas Perguntas Deixa aqui Que nos próximos episódios Eu respondo pra você Beijos Fique com Deus E até o próximo episódio Tchau